Bom dia! Eita, que maravilha! Que maravilha! Estamos começando mais uma das nossas manhãs sem limites. Seja muito bem-vindo! Eu sou Isa Minatel, pedagoga, psicopedagoga, escritora, autora dos livros Crianças Sem Limites, Temperamento Sem Limites, professora da PUC Minas, professora da FGV, docente, isso é bom também. Também sou colunista da revista Crescer, mamãe do Petros, que acho que é o melhor item do meu currículo. E a gente tem muitas possibilidades da gente estar junto, né? Pelo menos de segunda a sexta, sempre às sete da manhã, aqui nas nossas manhãs sem limites. Então, sejam bem-vindos! Muito bom! Bom dia, cabrita! Desde que eu morei no Ceará, eu tenho uma amiga cabrita, gente. Só me chama assim a bichinha. Muito bom! É bom demais ter amigos, né? Muito delícia! Amores, vamos nós, então, trabalhar um pouquinho sobre essa questão das crianças. Ontem, né? A vida é cheia de gracinha e não permitiu muito as nossas transmissões, começou a falhar. Então, eu vou tentar ser rápida hoje para aproveitar, porque já estou vendo que no YouTube não está indo. A gente está tentando, 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 mas ele está falhando a conexão. Então, nós vamos fazer pelo Insta e depois eu subo para o YouTube. Nós vamos falar desse cara aqui, ó, o livro das crianças do Oxo, tá? Que a gente falou um pouquinho ontem. Olha só que delícia! Eu quero, na verdade, começar hoje, concluindo ontem, tá? Vamos lá! Ô, gente, tem gente gravidinha aí, olha a Mari Roxo, gente! Que delícia! Seja bem-vinda a esse mundo! Seja muito bem-vinda! Deus abençoe muito, viu? Muito bem! Olha só que eu terminei lendo ontem, que eu quero retomar hoje, porque, tipo, vale a retomada. Diz assim, a capacidade de brincar é sufocada e esmagada desde o início, pelo medo da rebeldia. A natureza da criança brincalhona nunca tem permissão. Devagar, lentamente, a pessoa começa a carregar uma criança morta dentro de si. Quantas pessoas estão mortas por dentro? Quantas? Quantas crianças estão mortas por dentro? Essa criança morta dentro de si destrói o senso de humor da pessoa, a tal ponto que ela não pode rir com vivacidade total. Não pode brincar, não pode usufruir das coisas pequenas da vida. A pessoa se torna tão séria que sua vida, em vez de se expandir, começa a se encolher. É aqui que eu queria voltar. A gente, às vezes, perde essa capacidade do humor, da brincadeira, da leveza, sabe? E a gente acha que algumas coisas na vida são só sérias. Por exemplo, educar a minha criança é sério, então eu não posso usar o humor para isso. Quanto a gente perde por isso? Quanto a gente perde? Mas, gente, vocês não têm ideia da quantidade de brincadeiras que eu faço nos momentos que ia virar uma confusão, nos momentos que ia virar uma briga, nos momentos que ia virar uma... aquele dia ia ser ruim. Aí eu faço uma brincadeira, eu faço uma piada, eu faço uma... conto uma história engraçada e aí já muda o clima e aí você já vai conseguindo se conectar com a criança, já vai conseguindo conduzir para aquilo que precisa ser feito e a gente vai tendo os resultados. É muito interessante, é muito legal. E isso é quando a gente tem esse espírito do brincar livre dentro da gente. Tem gente que fala assim, ah, Isa, já atendi, já atendi casos assim. Ah, Isa, você fala que tem que brincar com a criança para isso, para aquilo, mas assim, eu não sei brincar. Eu não aprendi isso, não. Então, gente, bora aprender. Não tem essa possibilidade, não tem essa possibilidade de ter uma criança, de querer vincular com ela e de não brincar. Entende? Então, se acabar com o nosso brincar, Isa, mas eu não sei o que é que eu faço, você não precisa saber. Você senta disponível junto, né, com essa criança e ela te ensina a brincar, porque ela sabe. É a mesma coisa também quando a gente senta e quer direcionar toda a brincadeira. Não faz isso. Deixa a criança mandar nessa hora. Se tem uma coisa que criança entende, é de brincar. E se tem uma coisa que adulto entende, né, se tem uma coisa que adulto não entende muitas vezes, é de brincar, sabe? Claro que a gente é amigo dos filhos, claro que a gente tem que brincar junto. É aquela história que eu já falei, por que a gente tem que escolher entre ser amigo ou ser mãe? Por que a gente não pode ser as duas coisas? Por que a gente tem que escolher entre ser amigo ou ser pai? Eu sou amiga do meu filho e também sou mãe do meu filho. A hora que eu preciso, eu vou fazer a chamada mais pegada de mãe. Essa autoridade de mãe vai estar sempre aqui. A hora que eu precisar lançar a mão dela, eu vou. E no resto do tempo eu sou amiga. Amiga que brinca junto, que senta, que conta as coisas, que ouve as coisas, que conhece, que conhece a criança. Porque a gente conhece a criança de verdade quando a gente senta pra brincar com ela. No resto do tempo a gente tá falando, vamos trabalhar, vamos pra escola, vamos tomar banho, vamos almoçar, vamos comer. O resto do tempo a gente tá direcionando. Aliás, tem muitas relações de mães e filhos, de pais e filhos que estão sendo quase 100% do tempo tomadas por direções, direcionamentos. Vamos dormir, tá na hora de tomar banho, tá na hora de comer, come um pouco, come mais, põe o uniforme, essa roupa tá feia, vai tomar banho, vai... Aí eu não conheço. Aí eu não tenho intimidade. Aí eu não tenho conexão. Aí eu não sei o que ele gosta de verdade. Aí eu não paro pra ouvir os insights, as ideias, as conclusões deles. Sabe? Eu conheço na hora que eu sou amiga. Eu conheço na hora que eu sento junto. Faz muita diferença. E ter uma relação de amizade com a mãe é uma delícia. Tem gente falando aí, minha mãe é minha melhor amiga. Eu também tenho esse privilégio. E é maravilhoso. É maravilhoso, né? Muito bem. Aí ele fala mais umas coisas que eu quero trazer aqui pra vocês. Aliás, esse livro tá inteiro grifado. Tem umas coisas muito loucas. O homem tem consciência de que é inteligente. Essa consciência traz seus próprios problemas. O primeiro problema é o fato de criar ego. Olha que doideira. Os pais, as escolas, as universidades, todos eles ajudam a fortalecer o ego pela simples razão de que durante séculos o homem teve que lutar pra sobreviver. Um profundo condicionamento inconsciente de que somente egos fortes podem sobreviver na luta da vida. A vida tornou-se apenas uma luta pra sobreviver. E quantas pessoas estão vivendo só assim? Uma luta pra sobreviver. Uma luta pra sobreviver. Uma luta. E a gente fala. Tô na batalha. Tô na luta. Tô na luta. Tô aí na lida. Então, oi, cuidado. Viu? Cuidado. Portanto, toda criança é orientada de forma a ter um ego cada vez mais forte. É aí que surge o problema. À medida que o ego fica forte, começa a cercar a inteligência como uma camada espessa de escuridão. A inteligência é luz. O ego é escuridão. A inteligência é muito delicada. O ego é muito difícil. A inteligência é como uma flor. O ego é como uma rocha. E pra aquele que deseja sobreviver, dizem que é preciso ser como uma rocha. É preciso ser forte. Invulnerável. É preciso que o indivíduo se torne uma fortaleza fechada pra que não possa possa ser atacado de fora pra dentro. Ele tem de se tornar impenetrável. Mas daí, ele passa a ficar fechado. Consequentemente, passa a morrer no que diz respeito à sua inteligência. Pois essa precisa de céu aberto, de vento, de ar, de sol, pra que possa crescer, expandir-se, fluir. Pra continuar viva, a inteligência precisa fluir de forma constante. Pois, uma vez estagnada, ela se torna lentamente um fenômeno morto. Não se permite que as crianças permaneçam inteligentes. Aqui começa, gente. O fato é que, em primeiro lugar, ao serem inteligentes, serão vulneráveis, delicadas, abertas. Ao serem inteligentes, serão capazes de perceber muitas farsas da nossa sociedade, do governo, da igreja, do sistema educacional. Repie e começa a arrepiar. Porque quando a gente é inteligente, a gente percebe. A gente começa a questionar. A gente começa a questionar a escola, a gente começa a questionar a igreja, a gente começa a questionar o governo, a gente começa a questionar a sociedade, a cultura, a família. Eu não posso... Olha, porque é muito o que aconteceu comigo. É muito o que aconteceu comigo. Vão tornar-se rebeldes. Vão ser indivíduos diferentes dos outros. Não serão intimidadas facilmente. É possível esmagá-las, mas não se consegue escravizá-las. É possível destruí-las, mas não se pode forçá-las a se conformar. Conformar, não. Você pode me matar, mas eu não vou me conformar com essa sociedade que investe tanto tempo na beleza, na futilidade, que investe tanto tempo na casca e não na profundidade do ser. Eu não vou me conformar. Eu vou morrer falando. Eu vou morrer trabalhando diferente. Eu vou morrer querendo mudar, querendo levar a transformação, querendo compartilhar essas reflexões, querendo fazer as pessoas despertarem para pensar sobre quanto tempo gastam com isso. Basta observar crianças pequenas para em seguida perceber sua inteligência. Se os pais lhe fizerem perguntas que dependam de informações adquiridas, elas não vão parecer inteligentes, porque elas são muito pequenas e adquiriram ainda menos informações. No entanto, se fizerem perguntas reais que não tenham nada a ver com informações e que precisem de resposta imediata, os pais vão perceber que as crianças são muito mais inteligentes do que eles próprios. A gente precisa descobrir isso, gente. Quanta coisa a gente pode aprender com as nossas crianças. Pergunta para ele. Pergunta para ele o que é o amor. Pergunta o que é Deus. Pergunta o que é a vida. Pergunta as coisas que não dependem de informação adquirida. Pergunta. Faz essa entrevista com a sua criança. É claro que o ego dos pais não vai permitir que aceitem este fato. Mas, se puderem aceitá-lo, vai ajudar bastante. Vai ajudar aos pais, vai ajudar as crianças, porque se eles podem perceber a inteligência dos filhos, podem aprender muito mais sobre eles. Ah, quando a gente percebe e acredita na inteligência dos filhos, quanto a gente aprende sobre a gente. Quanto? Ontem eu falava com o meu filho pelo telefone e, de uma maneira atípica, eu estou passando uma semana inteira fora. E eu nunca faço isso porque eu não gosto. Eu acho que eu tenho um filho de oito anos e eu não devo passar a semana fora. Eu devo trabalhar para ficar uma ou duas noites no máximo fora, que é como eu tenho feito. Mas a gente teve um conflito de agenda, uma confusão. E aí, quinta e sexta e sábado, que seriam duas noites fora, viraram quatro dias durante a semana. E mais emendado a palestra do final de semana de palmas, que amanhã eu estou em palmas. Amanhã não, sábado. Ah, doida. Já estou doida. Sábado eu estou em palmas, hein? Se você está por aí, por favor, lembra de reservar o tempinho para nós. E aí, eu falava com ele ontem, né? E ele me contou todo animado, como foi o dia, tudo que ele fez e tal, e como foi a escola. E aí eu escutei o pai falando, bem no final da ligação, nós ficamos, sei lá, uns dez minutos falando. Foi bastante, ele contou, contou, estava animado. E aí o pai falou no final assim, eu escutei o pai falando do lado, Fala para a mamãe como você está feliz. E isso é um alento para o meu coração, porque coisa mais... E acabar comigo, descobrir que ele não estava feliz, né? Embora a gente tenha uma tendência a querer que eles não fiquem felizes, porque a gente não está, né? Mas não é assim. Quanto mais desnecessário a gente for, quanto mais autônoma é a criança, né? Melhor para ela e para a gente também. E aí ele falou, mamãe, eu estou super feliz. Eu estou tão feliz, tão feliz, tão feliz, tão feliz, tão feliz. Eu só não estou o último feliz, porque você não está aqui comigo. Fala se tem jeito melhor de exprimir. Eu estou bem, você pode ficar tranquila, mas eu te amo e estou sentindo sua falta. Fala se tem jeito melhor para exprimir isso. Porque se ele fala, ai, eu estou triste porque você está viajando, puxa, eu ia ficar com o coração espremido. Se ele fala, só estou feliz, estou feliz, estou feliz, eu ia ficar bem, porque eu já estou trabalhada para isso, sabe? Mas de todo modo, caraca, eu não estou nem sentindo minha falta. Então ele conseguiu, eles são muito inteligentes, gente. Ele conseguiu exprimir exatamente. Eu estou bem, eu estou super feliz, eu estou feliz, 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 eu estou tão feliz. Eu só não estou o último feliz, porque você não está aqui comigo. Ai, gente, fala assim, eu não aguento não. Eu não aguento isso não. Não, eles são tão inteligentes, tão sensíveis. Eles são incríveis. As crianças são incríveis. A gente tem que aprender com elas. A gente tem que retornar para a gente mesmo através delas. A gente tem que retornar a gente mesmo através delas. A mãe estava preparando o pequeno Pedro para ir a uma festa. Quando acabou de pentear o cabelo dele, ela ajeitou o colarinho da camisa e disse, Agora vai, filho, divirta-se e comporte-se. Qual é, mãe? Diz Pedro. Por favor, decida antes de eu sair o que quer que eu faça. Criança, ou eu me divirto, ou eu me comporto. As duas coisas não vai ter jeito. Eles não são incríveis? Eles não têm umas sacadas tão incríveis? Gente, criança é um negócio maravilhoso. É isso. Eu quero terminar dizendo que a gente precisa parar para ouvir. A gente precisa parar para ouvir as nossas crianças, porque a gente tem demais a aprender com elas. Eu vou arrematar com a última citação desse livro. A mãe, ao ser uma tagarela, destrói algo valioso na criança. A atenção. Ele é uma criança completamente entediada, porque a mãe fala demais. Isso aqui eu aprendi com Montessori e agora vem o Oxo para reforçar. A gente tem que parar de falar em alguns momentos. Tem momentos que a gente só tem que ouvir e sentir e observar. Quando a gente fala demais, a gente não conhece a criança. A gente não dá tempo para ela se conectar com ela mesmo. A gente não dá tempo para ela realmente se conhecer, se descobrir. A gente não dá tempo. Daí a gente também não conhece ela. Daí a gente também não descobre a criança que a gente tem. E o pior, às vezes ela para e fala, o que eu faço agora? Ela não consegue brincar sozinha, não consegue ter ideias, ela não consegue criar, porque a gente fala demais. Porque a gente intervém nas brincadeiras. Sabe, cuidado! Existe uma diferença entre interagir saudavelmente e não parar de falar, não parar a interação nunca. Entendeu? A interação é importante, mas eu preciso ter discernimento, e é por isso que eu preciso estudar, para saber que horas que a minha interação é saudável, de que maneira ela é saudável, e que horas que é melhor ficar quietinho só observando. Porque também o meu silêncio é uma interação poderosa. O meu silêncio também é, com a criança, uma interação poderosa. E eu tenho que descobrir a potência disso. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Sabe? É isso que a gente precisa descobrir. É isso que a gente precisa oportunizar. É isso! Amanhã tem BH, depois da manhã tem Palmas, e vai ser incrível! Tô inspirada, tô feliz, tô animada, tô com tanta vontade de encontrar pessoalmente. Tá lindo o curso Educando Líderes, que a gente termina hoje na PUC Minas. Tô feliz, fui contratada, carteira assinada, professora da PUC, gente. Olha que coisa linda! A vida é cheia de surpresas, e o universo vai trazendo presentes lindos para a nossa vida. E eu sou muito grata. Sou muito grata à Dani, né, da Vida 7, que fez esse encontro acontecer. Sou muito grata à professora Lidiane Castilho por esse momento. Sou muito grata. Muito grata à Proctorie Gamble pelo evento de amanhã, né? A Mariana Bicalho, que fez também essas coisas encontrarem, acontecerem. Sou muito, muito grata lá à Carol, o pessoal lá de Palmas, porque também, gente, esse pessoal que acredita nisso é maravilhoso. Quem investe nisso, quem fala, eu quero trazer isso aqui para levar esse conhecimento para outras pessoas. Eu fico tão feliz. Não precisa ser eu, né, gente? Não precisa ser só eu também, não. Leva eu, depois eu levo outras pessoas. Mas o negócio é fazer esse movimento, de levar, de disseminar. É tão maravilhoso isso. Ó, no link da bio, você tem todas as informações sobre a minha vida. Ou você pode digitar bit.ly barra Minatel. bit.ly barra Minatel. Você descobre tudo da minha vida, viu? Se você quer mais, você pode ser também um membro do canal Examinatel no YouTube. Membro, tem leitura de livro a mais que não está aqui, que é o Milagre da Manhã, transformador, e também Comunicação Não Violenta, e também Respostas às Dúvidas. A gente faz umas lives, não, uns vídeos tirando dúvidas das pessoas. É muito interessante. Então, seja membro. É menos de 10 reais lá pelo YouTube. Vai lá e descobre como é que você faz isso, viu? E também, no link da bio, ou nesse link que eu falei, também tem a possibilidade de ser membro. E também você pode ser mais uma pessoa da mentoria, que todo dia vai receber uma pergunta respondida via áudio pelo WhatsApp. Então, se você quer participar da mentoria pelo WhatsApp, você pode também nos procurar. Procura a Vivi Barcelos, com dois L's, o perfil Vivi Barcelos, no Instagram, que você consegue também informações sobre isso. Tem muita coisa além disso aqui que pode nos ajudar. Ó, um beijo. Vida sem limites pra vocês. Fica aí com Deus. E até amanhã, sempre aqui, nas nossas Manhãs Sem Limites. Obrigada. Tchau. Se você gostou, copia o link desse vídeo lá no YouTube. Eu vou postar já já. E manda pra todos os grupos de WhatsApp, pra gente disseminar esses conteúdos que fazem tanta diferença na vida. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.